Você que está dormindo, acorde por favor Ouça esta canção que eu fiz para você Eu a amo tanto, te adoro demais Eu não consigo mais viver em paz Eu a amo tanto, te adoro demais Eu não consigo mais viver em paz Tu és o meu sonho És tudo para mim Por isso eu insisto pra você voltar pra mim Eu a amo tanto, te adoro demais Eu não consigo mais viver em paz Eu a amo tanto, te adoro demais Eu não consigo mais viver em paz Tu és o meu sonho És tudo para mim Por isso eu insisto pra você voltar pra mim Eu a amo tanto, te adoro demais Eu a amo tanto, te adoro demais Eu a amo tanto, te adoro demais Eu não consigo mais viver em paz Eu a amo tanto, te adoro demais Mas eu não consigo Mas ninguém